De volta com a Alterosa Rural e agora eu quero chamar o meu companheiro, aquele que fala, fala companheiro, professor Alexandre Silvio, o nosso amigo de todas as horas que traz as informações do campo pra gente, vai entrar em ação agora com mais um tema, confira. Olá companheiros do programa Alterosa Rural, é um prazer estar aqui com vocês novamente falando das coisas do campo, da agricultura, do meio ambiente e hoje nós vamos falar desse companheiro nosso aqui, desse camarada que aparece muito nas árvores, tanto no campo quanto no meio urbano também, em várias cidades nós podemos detectar aqui, são os cupins. Então nós podemos observar aqui, nós temos aqui essa estrutura que é a casa dos cupins, a estrutura que eles constroem pra fazer todo o seu processo de proteção, de reprodução, onde os ovos são depositados, as larvas são criadas. Então esses cupins, eles têm uma característica interessante. As pessoas pensam que esses cupins, eles se alimentam de matéria viva ou estão nas árvores pra consumir as árvores. Isso não, não é verdade. Esses cupins, eles utilizam as árvores apenas como suporte, né, pra estruturar essa sua residência, essa sua casa, né. Então, eles estruturam aqui, são chamados de cupins arborícolas, pra justamente o que? Distância do solo, pra mantê-los mais protegidos dos inimigos naturais. E eles se alimentam, na realidade, de matéria orgânica em decomposição ou matéria orgânica decomposta. E pra isso, eles buscam os alimentos no solo, né, eles descem da sua estrutura e vêm buscar alimento no solo. E por que que nós nunca observamos esses cupins ao vivo e a cores, né? Porque simplesmente eles constroem túneis, como nós podemos observar aqui, ó. Eles fazem túneis com essa matéria orgânica morta, por onde eles passam, sem ser percebidos. E através desses túneis, eles atingem o solo e vão buscar essa matéria orgânica, esse húmus, né. E aí, levar esse material como alimento pra sua estrutura, ok? Então, existe uma preocupação com relação a esses cupins, né, mas o primeiro ponto, podem ficar despreocupados porque eles não se alimentam de madeira viva, de material, né. Estrutural aqui das árvores. Então, o risco de comprometer a estrutura da árvore praticamente não existe. Mas temos uma outra questão. O que pode acontecer é que essas casas ficando muito antigas, essas estruturas permanecendo muito antigas, né, pode causar a morte da estrutura da árvore. Não pelo consumo dos nossos amigos aqui, né, dos cupins, mas sim pela deposição do material e a morte, né, a formação dessa casca da planta, que é um material morto, e aí ele avançar para os tecidos condutores, e aí sim comprometer a árvore. Mas isso não é comum, tá? O certo é que essas estruturas não comprometem a estrutura, essa estrutura de cupim, né, não comprometem a estrutura da árvore, como nós podemos observar aqui. Eles ocupam, fazem os seus caminhos, mas o tecido lenhoso, o tecido que dá sustentação à árvore, ele não é comprometido na grande maioria dos casos, ok? Então, ao observarem esses cupiseiros, não precisam ficar preocupados, né, porque é um cupinzeiro que não compromete a estrutura, né, e até mesmo o processo. Ô Alex, só para eu fechar, eu dei uma engasgada, mas depois você corta, né? Tá jóia? Então, esses cupinzeiros que nós podemos observar aqui, não comprometem a estrutura da árvore, ok? Então, companheiros, o prazer estar aqui com vocês novamente, e até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor. Professor, na semana que vem o senhor estará de volta, e no ano que vem, promete, tá? Muita coisa boa vindo por aí, a Alterosa Rural vai dar uma repaginada. O pessoal que curte o nosso programa, fique ligado, porque vem novidade por aí. Beleza, professor? Olha só, então, depois do professor, sempre vem o Rui Brando dos Reis. E depois vem a reportagem que nós vamos mostrar sobre o mel lá em Itueta, daqui a pouquinho, porque agora eu vou acionar o Rui Brando dos Reis para falar disso aqui, ó, gente, ó. Tá dando para mostrar os pingos, Alex? Tá dando para mostrar? Tá chovendo aqui, tá? Daqui a pouco nós vamos ter que vazar para um lugar coberto. Eu estou aqui no Parque de Exposições, em Governador Valadares, na área de estacionamento aqui, porque eu achei bonito esse cenário aqui, essas mangas aqui. Eu falei com o Alex e ela, vamos filmar aqui com a manga de fundo, mas se a chuva começar a engrossar, nós vamos ter que vazar para lá. Quem vai falar para a gente de chuva e de previsão é o Rui Brando, que já está no ponto aí, e entra na tela agora. A semana começa com muita nebulosidade e compostidade de chuvas, principalmente no sul do estado. Uma frente fria que vai estar atuando entre o sul do Brasil e o estado de São Paulo vai influenciar no sul de Minas. Podemos ter chuvas entre Varginha, São Lourenço, Lambari, Três Corações, Poços de Caldas, e o sistema frontal vai trazer mais calor em boa parte do estado de Minas Gerais, com algumas chuvas isoladas para o Triângulo Mineiro, alto para a Naíba, e nos Valos de Getiões, Mucuri, Rio Doce, muito sol e calor, também compostidade de chuvas somente isolada. Então, a próxima semana vai ser mais de sol e calor em boa parte do estado de Minas Gerais. Chuvas significativas para as regiões do Triângulo, Central, Sul, nos Valos de Getiões, Mucuri, Rio Doce, deve acontecer somente a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado, Rui Bram, pelas informações. Agora, gente, nós vamos falar de uma conversa doce. Um papo, não é conversa mole, não, é uma conversa doce, rapaz, mas que é uma beleza. A nossa reportagem foi até Itueta conhecer a produção de mel lá. Lá tem uma associação, pessoal... Inclusive, quem passa na rodovia ali antes de Aimorés, no trevo ali da cidade de Itueta, visualiza lá uma abelhona gigante que eles colocaram lá para poder simbolizar aí a principal cultura da cidade, que é o mel. Nós vamos conferir essa reportagem, rever as novidades aí da produção do mel, como é que as pessoas fazem, o que fazem do mel. Vamos conferir agora lá na tela. Em Itueta, antes de entrar na cidade pela BR-259, é praticamente impossível não reparar esta abelha gigante. É um monumento e não está aí à toa, não. Virou um dos cartões postais, se é que podemos dizer assim, e bem ao lado, a rodoviária. Mas é outra parada que chama a atenção, a parada do mel. Ainda do lado de fora, a pintura no muro de uma abelha menor ajuda a ir se familiarizando com o ambiente. Do lado de dentro, mel em podes, própolis, favos, licores. Em cada cantinho, o que há de mais doce em derivados do mel, que perfumam até os sabonetes. Magda é voluntária e diretora da ONG Rede Vidas. Tudo isso, teve início em 2011. Começou tudo com um projeto, com a Rede Vidas, para agregar valor ao nosso produtor rural, que trabalhávamos antes só com a pecuária e com a agricultura. E aí nós, nós vimos o mel como uma oportunidade de agregar valor e renda para esses apicultores. Mas essa história começa bem longe daqui. geralmente no meio do mato, em meio à natureza, em lugares de difícil acesso, onde a delicadeza se mistura, a vontade de uma abelha em escolher uma flor. A partir daí, a natureza se encarrega de todos os passos. A abelha suga o néctar. Dali, ela vai para uma colmeia como esta. Este é um dos seis apiários deste casal, seu Antônio e dona Hermínia. Entre abelhas e negócios, um doce amor que já dura seis anos. Os dois se preparam. Vestem a roupa especial para se aproximarem com segurança das 22 colmeias do apiário. E em cada uma, mais de 50 mil abelhas. Aqui tem mais de 20 colmeias. Mais ou menos 50, 80 mil abelhas em cada colmeia. Devidamente protegidos, o casal abriu uma colmeia e não demorou para que as abelhas ficassem agitadas ao nosso redor. Seu Antônio e a mulher conheceram o projeto da Apir Doce em 2012 e não se arrependeram. Tem mais de 30 anos que eu mexo com abelha. E veio o projeto tem cinco anos. Teve muito instrutor bom, muitos professores. E a gente acabou descobrindo muita coisa, aprendendo muito sobre abelha. Seu Antônio tira de dentro da colmeia alguns quadros. Uns parcialmente cobertos pelos favos, outros mais completos. Esse é um quadro de cria. 90%. É onde está só os filhotos. Aqui é o ovo e filhotos. Depois da colheita, o mel é levado para a unidade de extração de produtos apícolas. Seu Edmar é o presidente da Apir Doce, uma associação que faz parte do projeto Fortalecimento da Apicultura no território Rio Doce Crenac. É composta por produtores rurais que moram em nove municípios da região e atua em toda a cadeia produtiva do mel. Aqui nessa unidade de extração do mel, as melgueiras são colocadas primeiro nesse compartimento chamado de óculo. Depois daqui, essas melgueiras são colocadas na mesa de desorpeculação, onde é retirada aquela capa de proteção do mel. Daí em diante, a centrifugação, onde o mel é separado do favo. E por fim, a decantação. Aí o seu Edmar vai explicar para a gente como é que funciona esse processo final, né, seu Edmar? Depois de colocado nesse recipiente, o mel fica por 72 horas. Após isso, é feita a invasão. em recipientes de 500 e 1.000 ml. Uma espécie de tesouro da região que enche de esperança quem aposta no produto que passou a ser valioso. Uma cor que lembra ouro. A ONG, então, ela gerencia o projeto de apicultura, o fortalecimento de apicultura, e ela integra nove municípios esse projeto. Então, dentro dos nove municípios, nós implantamos o projeto de apicultura, e desde 2011, nós viemos trabalhando com a apicultura nesses nove municípios. Hoje, nós estamos na fase de comercialização, e temos a Associação dos Apicultores, que é a Pirdoce. E a Pirdoce, hoje, ela faz todo o processo de comercialização desse mel que é produzido nesses novos municípios, onde a gente atende 120 apicultores. A quantidade de mel produzida por ano, com o projeto em andamento, é de 7 a 15 toneladas. E até o fim de 2017, a expectativa é aumentar a produção. A cidade hoje é conhecida como a cidade do mel, e temos destacado bastante mesmo no cenário apicula nacional e regional. Para Itueta, o mel hoje tem sido uma grande referência para a cidade, porque isso tem feito com que Itueta saia do Anonimato, tenha ficado conhecido como uma cidade que tem agregado valor. Ficou conhecida mesmo? Ficou conhecida, com certeza. Gente, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto, trazendo o endereço da TV para você que quer participar do nosso programa. A gente está anotando, está todo mundo que está mandando sugestão, contando alguma novidade, a gente está anotando. Nós fomos um tempo desse na casa de um produtor aqui, na região, o cara viu lá dos Estados Unidos, viu pela internet o nosso programa. Entrou em contato, chamou e a gente foi. Então, se você tem interesse, tem alguma coisa interessante aí na sua região para mostrar, chama a gente. Depois do intervalo, eu vou dar o endereço. Aproveita enquanto roda o intervalo, pega a caneta lá e o papelzinho para você poder anotar, beleza? Vou para um breve intervalo e volto já já.